Que tal abrir a porta do dia a dia? Tentar sem pedir licença Se parar pra pensar Pensar em nada legal Ficar sorrindo à toa, à toa Sorrir pra qualquer pessoa Anda sem rumo na rua Pra viver e pra ver Não é preciso muito Atenção, a lição Está em cada gesto Tá no mar, tá no ar No brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez Eu só tenho um simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia grita Tentar abrir a porta do dia a dia Entrar sem pedir licença Tentar sem parar pra pensar Pensar em nada legal Tentar ficar sorrindo à toa, à toa Sorrir pra qualquer pessoa Anda sem rumo na rua alumnizando à toa, coroa cũng some sweet E não é preciso muito Atenção, a lição Está em cada gesto Tá no mar, tá no ar No brilho dos seus olhos Eu não quero tudo de uma vez, eu só tenho simples desejo Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine muito bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Hoje eu só quero que o dia termine bem Dá um beijinho! Mua!